Atualmente na Udinese da Itália, o zagueiro Samir virou titular do clube italiano e vem tendo atuações consistentes na Europa. Porém, ele não esquece o time do coração, já que iniciou sua carreira no rubro negro. Dessa forma, em entrevista ao canal Fox Sports, em live no Instagram, ele revelou que possui o desejo de retornar ao clube e sonha em conquistar títulos de expressão. É minha casa. Pretendo realizar os meus sonhos na Europa e com certeza um dia voltar para minha casa, onde fui lançado no futebol. Espero ainda dar bons frutos ao Flamengo, conquistar uma Libertadores, eu tenho vontade, quem sabe um Mundial, se Deus quiser. Temos que pensar positivo. Pretendo encerrar minha carreira no Flamengo, declarou. Questionado se atuária em outra equipe, o zagueiro, que possui vínculo com a Udinese até junho de 2023, não fechou as portas para nenhum possível interessado. Porém, fez questão de reiterar a preferência pelo Flamengo. Acho que no Rio de Janeiro, penso só no Flamengo. Mas eu não posso fechar as portas para ninguém, não sei o dia de amanhã. Meu time do coração é o Flamengo, mas eu não posso jamais falar que não jogaria naquele clube. Tenho que pensar no hoje, hoje o meu clube seria o Flamengo, como sempre será, mas não sei como será daqui a 10 anos, analisou. E vocês amigos? O que vocês acham de um possível retorno do zagueiro Samir para o Flamengo? Deixe nos comentários a opinião de vocês. E se inscreva no canal, é só clicar no botão vermelho inscrito e inscreva-se. Caso você não for inscrito no canal. Logo em seguida ative o sininho das notificações, assim vocês receberão todas as notícias importantes do Flamengo. Deixe o seu like no vídeo para fortalecer e ajudar na divulgação do vídeo, e compartilhe com os amigos o vídeo. Obrigado pelo seu like e por se inscrever no canal. Saudações rubro-negras, somos Flamengo.